a galera olha só hoje eu tô trazendo para vocês um aplicativo inédito e exclusivo aqui do canal aplicativo esse que você vai conseguir ganhar dinheiro todos os dias literalmente todo dia a única coisa que vai ter que fazer é jogar nesse aplicativo literalmente para poder ganhar dinheiro todo dia mais assista o vídeo até o final não pula nenhuma parte não se vão ficar perdidos aí e não vão entender como é que funciona aplicativo e como que você pode ganhar dinheiro todos os dias com ele olha só o dono aplicativo prometeu para mim aqui que ele vai pagar de um dia para o outro saco hoje amanhã você já recebe Beleza então fica comigo até o final do vídeo para você conhecer o aplicativo e começar a ganhar dinheiro ainda hoje olha só pessoal o aplicativo literalmente vai lançar assim que esse vídeo for postado tá então aproveita para você começar a ganhar dinheiro agora Beleza e ainda nesse vídeo aqui você vai ter a oportunidade de participar do nosso sorteio diário de pics aqui do canal Beleza então fica aí para você entender como é que funciona e se você realmente é inscrito fiel do canal por favor chega metralhando seu dedão no like aí Bora bater nossa meta de 1400 likes nesse vídeo aqui pessoal por favor o like de vocês é muito importante fortalece mais o crescimento aqui do canal o vídeo anterior já passou de 2300 curtidas então muito obrigado a todos vocês que estão deixando o like no vídeo aí tá se você puder também por favor clica nesse botão aqui para você compartilhar o vídeo manda para aquele seu amigo aquela sua amiga que também tá precisando de uma renda extra Beleza e se você é novo se você é novo no canal sejam muito bem-vindos clica agora no botão vermelho aqui embaixo para você se inscrever no canal e ativa o Sininho aqui do lado pessoal com todas as notificações eu tô aqui no YouTube todos os dias 11 horas da manhã e 6 horas da noite sempre com os melhores aplicativos para você conseguir faturar aquela renda extra então ativa todas as notificações para você não perder nenhum conteúdo tá bom e para fazer o download do aplicativo de hoje pessoal é muito simples abaixo do do botão seja membro vocês vão clicar aqui em comentários tá e aqui vai ter um comentário fixado por mim beleza nesse comentário a gente tem o nosso canal VIP do telegram tem também o link do meu Instagram para você poder me seguir a o canal do telegram é gratuito tá então corre aproveita para você poder conversar comigo e com os inscritos e mandar os links de aplicativos lá também beleza lá em cima pessoal tô deixando um vídeo secreto para você aprender a ganhar até r$ 5 mil por mês utilizando o seu celular a sua conexão com a internet e o melhor de tudo sem precisar aparecer só para você ter uma noção do que que você vai ver neste vídeo secreto que é gratuito esses resultados que estão aparecendo na tela aí para você são frutos dessa estratégia deste vídeo secreto aqui então corre assistir porque ele é por tempo limitado Beleza e para fazer o download do aplicativo aqui embaixo baixo o app aqui você vai clicar no link azul onde você vai ser direcionado para o meu site quando você chega lá se vai descer o seu dedo até o final da tela até você encontrar esse baú encontrou baú logo acima vai tá escrito baixo aqui você vai clicar no botão e vai fazer o download do aplicativo que eu vou te mostrar agora Fala galera Beleza sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal muito prazer eu me chamo Diego Alves e pessoal a tela inicial do aplicativo vai ser essa daqui só que antes assim que você baixar o aplicativo e abrir ele vai pedir para você conectar com a sua conta do Gmail automaticamente nem precisa clicar no botão pelo menos até a data da gravação desse vídeo tá e aquele pergunta Olá bem-vindo ao jogo da memória é isso mesmo você vai ganhar dinheiro com um jogo da memória o jogo sensacional tá se quiser ajudar um amigo digite o código de convite logo abaixo eu vou tá deixando esse código aqui embaixo tá pessoal no comentário fixado é só vocês digitarem o código aqui tal clica aqui digita o código e depois clica aqui para poder continuar Beleza e pronto aqui ele pergunta né a lista nessa localidade então você vai selecionar o seu estado tá bom vamos colocar aqui aqui em Minas Gerais tá e aqui vai perguntar a sua cidade você seleciona a sua cidade aí também ele apoia só você clicar em continuar ele já vim para essa tela presta muita atenção para vocês não ficarem com dúvida tá pessoal a gente me esquecendo no final do vídeo tem um salve da galera que chega cedo no canal se você quiser ganhar um salve no próximo vídeo precisa ser inscrito e precisa ser uma das primeiras pessoas a comentar beleza inclusive pessoal as pessoas que mais comentam tem maiores chances de ganhar o nosso sorteio diário de pics aqui do canal tá então vamos lá jogo da memória Olá vamos vamos jogar presta atenção pessoal este é um jogo baseado no tradicional jogo da memória mas com algumas peculiaridades as quais torna a competição mais difícil e mais divertida abaixo segue algumas dicas que te ajudará após iniciar o jogo presta atenção toque as cartas para virá-las sempre que acertar você ganhará cinco moedas então acertou a cartinha ganha cinco pontos correto se você errar se você não conseguir adivinhar lá a dupla né a carta igual você perde uma moeda então vamos lá acertou ganha cinco perdeu ganha uma podendo até ficar negativo ou seja se você só errar você pode ficar negativo e à medida que você vai acertando você vai acumulando de cinco em cinco entendido beleza tente acertar várias vezes seguidas para aumentar o combo e multiplicar suas moedas infinitamente mas se você pode errar o seu como voltará o início calma que eu vou explicar para vocês na prática aqui como é que funciona não se preocupem tá ao escolher a segunda carta esta não será mostrada a não ser que ela seja o par da primeira carta escolhida aumentando a dificuldade do jogo né tem que ser um pouquinho difícil porque o aplicativo que vai te dar dinheiro então não é molezinho não é uma mão com açúcar mas vocês vão ver quando vocês começarem a jogar vou mostrar aqui eu jogando só que é muito muito tranquilo tá gente não se preocupa tá e aqui ó ao terminar a partida será mostrado o placar geral com os 10 melhores do dia presta atenção agora pessoal e suas maiores conquistas de moedas por partida para se classificar sua quantidade de moeda deve ser diferente das quantidades apresentadas e ser o maior do que a última classificação apresentada no placar geral Essas são as dicas que você precisa para começar a jogar agora é só tocar em jogar e começar o jogo então vamos lá como é que funciona isso aqui você tem que ficar entre os 10 melhores do dia Ok para você poder ganhar prêmio que eu vou mostrar para vocês já já qual que é o saque mínimo deste aplicativo até a data da gravação do vídeo o aplicativo pode acontecer alguma atualização aí tá bom então vamos lá e depois o que que você precisa fazer vamos lá você vai jogar aqui por exemplo você fez 38 pontos na primeira rodada a sua pontuação geral vai ser 38 na segunda você fez 35 a sua pontuação maior continua sendo 38 na terceira rodada você fez sei lá 115 pontos a sua pontuação maior será 115 esses pontos eles não acumulam tá você não vai juntar ponto com ponto não é sempre a maior pontuação que vai te ajudar a classificar lá no ranking mas como aplicativo é lançamento vai ter pouca pessoa jogando então a sua chance de ficar entre os 10 melhores é muito maior então vamos jogar né pessoal chega de enrolação vou clicar aqui em aqui e jogar tal no controle aqui embaixo e aqui pessoal toque nas peças abaixo para visualizar e encontrar os 25 pares então são 25 pares Ok e ali em cima vocês estão vendo que ele tá como x1 tá como é que funciona isso aqui suponhamos que você acertou aqui de cara acertou duas cartinhas aqui já conseguiu encontrar duas o seu como vai ser x2 e aí você vai ter cinco moedas se você acertar novamente vai ser cinco vezes dois ou seja você vai duplicar a sua moeda você não vai ganhar apenas cinco moedas não se você tivesse lá no como x7 a quantidade de moeda que você tiver aqui vai ser multiplicada por sete então dessa forma te ajuda a conquistar muito mais. Muito mais rápido vamos para a prática aqui tá bom vamos lá jogo da memória você sabe como é que funciona não tem muito segredo primeira fruta que eu escolhi aqui né foi a laranja eu acho que é laranja vamos ver se eu consigo acertar de primeira aqui vou acertar nessa aqui não acertei tá vendo ele não mostra qual é a segunda carta isso daí dificulta um pouquinho para gente e aí vocês podem ver ali ó moedas menos um eu comecei a ficar negativo porque eu ainda não acertei nenhuma carta tá então vamos lá vou clicar aqui a nossa laranja tava bem na primeira ela foi para quatro pontos tá vendo eu tinha um negativo foi para quatro pontos maravilha vamos continuar aqui deixa eu abrir aqui maçã verde não é isso aqui é milancia tá bom isso aqui eu não faço ideia também não faço ideia abacaxi e aí pessoal vou dar um conselho bacana para vocês aqui não fica clicando igual um maluco não tá tenta decorar aonde que você tá abrindo as cartas aqui um abacaxi tá por aqui ó achar ele e eu me perdi na Ué Cadê o abacaxi não é possível eu falei preciso não ficar igual maluco mas eu tô clicando né aqui ó show tô menos 6 vamos lá esse aqui tava rapaz gente tá vendo é um pouquinho difícil tá eu como eu sou ruim de memória eu vou passar um pouquinho de aperto nesse jogo mas vamos lá fé que vai dar certo ué vamos lá vamos lá esse aqui tava aqui Cadê gente cadê essa milancia achei aqui tô com menos 18 né Ai ai que isso pêssego ou essa aqui tá aqui em cima hein ué aí aqui ó vamos lá vamos lá manga essa tá por aqui também cara essa melancia vou falar para vocês tá ela tá difícil pera eu já tô muito negativo ali mas tá dando para vocês entenderem né pessoal já já vou mostrar o ranking ali aqui para vocês verem como que é esse ranking e agora eu tenho que completar aqui né mas calma vamos lá na calma essa daqui é vermelhinha tá azul três tá mancia limão amarelo pera essa que tava por aqui ó tá gente eu vou fazer um corte aqui que esse vídeo vai ficar muito grande quando eu tiver terminando aqui porque eu volto tá mas vamos lá ou não calma vamos continuar jogando aqui vou fazer o corte por enquanto não esse tá aqui acertei essa que tá ué um amarelo em tava por aqui essa melancia tá me avacalhando tá vamos lá mas aqui não saiu ainda não esse feijão pera a pica da pera gente apenas tava bem aqui agora tá opa acertei olha minha pontuação gente que negação menos 58 é triste né por isso que é bom você não sai clicando igual maluco tá pera pera cadê você pera poxa Nossa que cagada esse aqui tava nossa muito bom limão amarelo tava aqui também hein gente essa pera achei a pera esse aqui uva kiwi tá aqui tava aqui hein aí ó falei uva verde tá aqui banana melancia não tinha nem como errar melancia né banana é essa não aqui aqui tô indo bem tô indo bem eu acho e esse aqui tava aqui em pertei vai ficar mais fácil tá vendo claro né tá diminuindo os os negócios opa limão aqui cara esse laranja aqui em tá onde hein gente ué achei o bendito aqui aqui esse azul aqui tá vendo que eu tô com como de 3x ali galera mas acho que eu vou perder nossa acertei vou sair positivo ainda em galera ó terminou a partida tá vendo consegui encontrar todas as 25 e a minha pontuação foi de 16 tá vendo e aqui olha só a premiação galera ó vamos lá tem algumas pessoas que estão testando o aplicativo tá a primeira aqui a Karine beleza ela fez 193 pontos e eu fiz 16 pontos apenas tá E aí tem uma outra galera testando aqui o aplicativo presta atenção agora garanta a sua posição entre os 10 melhores no dia e ganhe r$ 5 é isso mesmo galera r$ 5 por dia dá para você ganhar nesse aplicativo aqui se você ficar entre os dez primeiros Diego são os dez primeiros que vão ganhar r$ 5 até onde eu sei sim porém se o aplicativo atualizar se mudar esses valores aí é com o dono do aplicativo tá com desenvolvedor beleza vamos voltar aqui no menu pessoal é dessa forma que funciona para sacar você vai vir aqui em cofre Ok e aqui ele falou esse é o seu cofre com as suas moedas etc etc nesse momento estamos pagando 0.01 a cada mil moedas e no momento você tem 16 moedas preenche os campos abaixo com as informações solicitadas chave pics nome do titular da conta e o seu celular caso ocorra algum problema aí na transferência de pics para você tá então é importante você colocar o celular aqui certinho tá então pelo que eu entendi aqui pessoal vamos lá a cada 30 mil moedas né a gente ganha 0.01 centavo correto e você também pode ganhar lá na premiação geral então acredito eu se eu não tiver falando asneira você pode ganhar de duas formas aqui dentro ou é só uma forma lá entre os dez primeiros tá galera de verdade muito simples jogar isso aqui você pegando a mãe aí do do joguinho você vai vai longe você vai fazer muito. Tá é o joguinho da memória bem bacana quem gosta de jogo da memória é sensacional galera de verdade e lembra que a pontuação ela não acumula ok a pontuação que vai aparecer aqui no placar geral sua é a sua maior pontuação vocês viram fiz 16 pontos foi a minha primeira partida eu já apareci aqui no placar né no terceiro lugar porque não tem quase ninguém usando aplicativo então você vai começar a jogar aí fresquinho vai poder ganhar dinheiro todo dia com esse aplicativo então corre e aproveita Bora faturar faz o download aí para você começar a ganhar dinheiro ainda hoje beleza e outra opção que a gente tem também para poder ganhar dinheiro dentro desse aplicativo aqui pessoal é no convite e ganha e tal se você arrastar sua telinha aqui para baixo só clicar aqui assim ó perto segura e joga para o lado tá vendo teu sistema de indique ganho só você clicar aqui aqui em convidar e você vai ganhar 10% de todos os resgates efetuados pelos seus convidados então tipo assim você indicou um amigo seu ele ficou lá na posição dos 10 primeiro ele sacou né ele ganhou o dinheiro automaticamente você também vai ganhar e essa aqui é o código do canal para vocês colocarem lá no início tá do cadastro e você pode também deixar o seu código de indicação aí nos comentários para galera poder tá copiando e colocando lá na hora do cadastro e também tem aqui o suporte tá pessoal entra no canal do telegram deles do suporte para vocês ficarem por dentro das novidades atualização bug qualquer coisa que acontecer dentro desse aplicativo vocês vão saber através desse suporte deles aqui beleza e vamos lá que agora eu vou te explicar o que que você precisa fazer para poder estar participando do nosso sorteio diário de pics aqui do canal tá bom e a palavra premiada de hoje é abelha então vamos lá o primeiro requisito para você tá participando do nosso sorteio de pics diário aqui do canal é ser inscrito tá então se inscreve aí no canal e ativa o Sininho aqui com todas as notificações ativadas você precisa ser inscrito e precisa ter o Sininho com todas as notificações ativadas e agora o que que você vai fazer você vai tirar um print dessa tela aqui e vai segurar o print aí tá calma que ainda tem mais umas coisinhas para fazer depois você vai fazer o que você vai tirar print que você realmente deixou o like nesse vídeo aqui tá e vai tirar um print aqui dos seus comentários tá como eu falei quanto mais você comenta maior é sua chance de ganhar o pics aqui do canal então tira o print que você inscrito tá só nesse print aqui você já consegue mostrar para mim que é inscrito e que tem o Sininho ativado e que você também deixou o like no segundo print você só vai tirar dois prints aqui dos comentários mostrando para mim que você realmente comentou no vídeo tá E agora que que você vai fazer você vai entrar lá no Instagram e vai enviar os prints igualzinho tá aparecendo na tela aqui para você você vai mandar o primeiro print ou segundo print e depois você vai mandar a palavra premiada que eu falei em algum momento desse vídeo aqui tá são momentos aleatórios o editor que decide aí quando que ele vai colocar a palavra eu não sei a hora que ele coloca eu só vejo depois na edição então você precisa cumprir esses requisitos aí para você tá participando do nosso sorteio de pics diário aqui do canal tá E aí depois que vocês fizerem isso o que que eu vou fazer vou entrar lá no meu direct do Instagram porque você tem que mandar o Direct no Instagram e eu vou entrar lá e vou escolher duas pessoas uma no vídeo das 11 e outra pessoa no vídeo das 6 horas da noite tá lembrando né que eu não consigo premiar todos vocês mas é uma forma que eu encontrei para poder estar ajudando algumas pessoas alguns inscritos fiéis aqui do canal tá pessoal lembra por favor você só precisa mandar o primeiro print o segundo print e por último manda somente a palavra que eu falei nesse vídeo não manda mais nada depois da palavra porque senão automaticamente você invalida a sua participação eu não vou saber que você tá querendo participar do nosso sorteio Beleza então é isso para você poder concorrer só tem que fazer isso tá pessoal não tem tanto segredo não beleza e agora pessoal salve aqui para a galera o primeiro salve é para Márcia Cardoso só para Daniela Gomes não sabe aqui para o destaques header Júnior de Vitória chegando cedo para garantir aquele salve maroto de quem todos os dias traz quatro aplicativos para gerar renda extra é isso aí irmão tamo junto ou sabe aqui também para o Lucas Fênix não salve para o Ricardo Máximo de Ourinhos não sabe aqui para o Alexandre Lino cheguei manda meu salve aí só avisa o vídeo que vou ganhar ele tá difícil sair esse meu salve tamo junto irmão acabou de ganhar um salve hoje não só vem por riam pai é um salve para valer a Falcão só para Nádia Jaqueline cheguei metralhando o dedinho no like Obrigado Nádia pelo carinho tamo junto e última sala aqui pessoal vai para Alan e Mônica Santana já cheguei já sentei o dedo no like compartilhei e ativei todas as notificações Obrigado gente pelo carinho Obrigado vocês acompanhar o canal aqui todos os dias fico muito feliz com esse feedback de vocês aí inclusive se você já conseguiu receber de algum aplicativo que eu já recomendei para vocês aqui no canal manda para a gente a prova de pagamento lá no direct do aplicativo no Instagram que eu vou estar postando e mostrando para galera que realmente funciona que vale a pena você ganhar uma renda extra com algum aplicativo que eu já trouxe aqui no canal tá inclusive vou tá deixando aqui também é um vídeo de aplicativo que eu postei essa semana onde dá para você ganhar dinheiro todo dia assistindo vídeos do YouTube e pessoal é importante falar para vocês sobre todos os aplicativos que eu trago aqui no canal todos eles cabem atualizações tudo que acontece depois que eu posto vídeo aqui no YouTube infelizmente eu não tenho controle sobre isso aplicativo aplicativo pode atualizar o aplicativo pode bugar o aplicativo pode parar de pagar pode parar de funcionar pode travar a opção de saque então não tem como eu controlar isso tá tem muita gente que assiste o vídeo sei lá três quatro cinco meses depois falar aplicativo não paga o aplicativo não funciona é porque o desenvolvedor do aplicativo não quer mais que ele funcione simples assim tá então se você gostou do aplicativo de hoje vai lá faz o download o dono desse aplicativo aqui paga certinho tá pessoal tem um contato direto com ele aqui no WhatsApp então corre faz o download bora faturar uma renda extra todos os dias aí se você não gostou não tem problema vou deixar dois vídeos aqui para você assistir conhecer os aplicativos e começar a ganhar dinheiro ainda hoje tá bom agora pessoal vou ficando por aqui um grande beijo grande abraço te vejo hoje no vídeo das 6 horas da noite foi